Audiolivro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy 15. O Subconsciente e a Felicidade William James, o pai da psicologia americana, disse que a maior descoberta do século XIX não era no reino da ciência física. A maior descoberta, afirmou, era a força do subconsciente sustentada pela fé. Em cada ser humano existe esse reservatório inimitado de força, capaz de superar qualquer problema do mundo. A felicidade verdadeira e duradoura chegará à sua vida no dia em que conseguir compreender claramente que pode superar qualquer fraqueza. Isso é, no dia em que compreender que seu subconsciente pode resolver todos os seus problemas, curar seu corpo e fazer com que prospere além do que imaginava em seus sonhos mais otimistas. Você pode ter se sentido muito feliz quando seu filho nasceu, quando se casou, quando se formou na faculdade ou quando conquistou uma grande vitória ou prêmia. Você pode ter se sentido muito feliz quando conheceu a mais linda jovem do mundo ou o mais simpático rapaz. Você pode prosseguir e fazer uma grande relação de inúmeros acontecimentos felizes de sua vida. Contudo, por mais maravilhosos que tenham sido, esses acontecimentos não lhe deram realmente uma felicidade duradoura. São de fato transitórios. Quando você confia no Senhor, o poder e a sabedoria do seu subconsciente para orientá-lo, guiá-lo e dirigí-lo em todos os seus caminhos, torna-se firme, sereno e tranquilo. Quando erradia amor, paz e boa vontade, você está realmente construindo uma superestrutura de felicidade para todos os dias da sua vida. Você deve escolher a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Há uma frase na Bíblia que diz Escolha nesse dia a quem vai servir. Você tem a liberdade de escolher a felicidade. Isso pode parecer extraordinariamente simples e, na verdade, o é. Talvez seja por isso que tanta gente tropeça no caminho para a felicidade. Por não ver a simplicidade da chave da felicidade. As grandes coisas da vida são simples, dinâmicas e criadoras. Produzem bem-estar e felicidade. São Paulo revela como você pode encontrar o caminho para uma vida de poder dinâmico e felicidade nas seguintes palavras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8 Como escolher a felicidade? Comece agora a escolher a felicidade. Você deve fazer o seguinte. Pela manhã, ao despertar, diga para si mesmo que a divina ordem tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje todas as coisas funcionam para o meu bem. Esse é um novo e maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como esse. Sou guiado de forma divina e tudo que eu fizer vai prosperar. O amor divino me cerca, me envolve e me absorve e eu caminho em paz. Sempre que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, imediatamente eu a trarei de volta para a contemplação do que é admirável e de boa fama. Sou um imã mental e espiritual atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Hoje vou alcançar um sucesso maravilhoso em todas as minhas tarefas. Vou realmente ser muito feliz durante o dia inteiro. Comece todos os dias dessa maneira e assim estará escolhendo a felicidade e será sempre uma pessoa que irradia a alegria. O hábito de ser feliz Alguns anos atrás passei cerca de uma semana em uma fazenda em Conemarra na costa ocidental da Irlanda. O dono da fazenda parecia estar sempre cantando e assobiando de muito bom humor. Perguntei-lhe o segredo da sua felicidade e a resposta foi o seguinte É um hábito meu de ser feliz. Todas as manhãs ao despertar e todas as noites antes de dormir abençoo minha família as plantações o gado e agradeço a Deus pela maravilhosa colheita. Esse fazendeiro adotar a prática havia mais de 40 anos. Como é sabido o pensamento repetido regular e sistematicamente mergulham na mente subconsciente e se tornam habituais. Ele descobriu que a felicidade é um hábito. Você deve desejar ser feliz Há um fato muito importante a respeito da felicidade. Você deve desejar ser feliz sinceramente. Há pessoas que estiveram deprimidas desalentadas e infelizes por tanto tempo que ao se tornarem subitamente felizes por alguma notícia maravilhosa boa ou alegre fazem como aquela mulher que me disse certa vez é um erro ser tão feliz assim. Estavam tão acostumados aos velhos padrões mentais que não se sentem à vontade sendo felizes e anseiam pelo estado anterior de depressão e infelicidade. Conheci na Inglaterra uma mulher que sofria de reumatismo há muitos anos costumava dar uma pancadinha no joelho e dizer meu reumatismo está pior hoje não vou poder sair. Como reumatismo me desgraça a vida. Essa querida anciã conseguiu assim prender a atenção de seu filho de sua filha e de seus vizinhos. Ela queria realmente ter reumatismo apreciava a sua desgraça como costumava dizer na verdade ela não queria ser feliz. Sugeri-lhe um método de cura escrevi alguns versos bíblicos e disse-lhe que se dedicasse a sua atenção às verdades ali contidas sua atitude mental indubitavelmente mudaria e resultaria em fé e confiança para fazer com que voltasse a gozar boa saúde. Ela não se interessou. Parece haver um traço mental peculiar e mórbido em muitas pessoas fazendo com que sintam um prazer em ser desgraçadas e tristes. Por que escolher a infelicidade? Muitas pessoas escolhem a infelicidade nutrindo ideias como as seguintes hoje vai ser um dia negro tudo vai dar errado não vou conseguir todos estão contra mim o negócio está ruim vai piorar chego sempre tarde nunca tenho oportunidade ele pode mas eu não posso se você assumir essa atitude mental logo de manhã fará com que assim seja e se tornará bastante infeliz comece a compreender agora que o mundo em que vive é determinado em grande parte pelo que vai em sua mente Marco Aurélio o grande filósofo e sábio romano disse a vida de um homem é o que seus pensamentos constroem Emerson o mais notável filósofo americano disse um homem é aquilo que ele pensa durante o dia inteiro os pensamentos que você nutre habitualmente em sua mente tem tendência a se converterem em realidade não não permita os pensamentos negativos os pensamentos derrotistas e maldosos os pensamentos deprimentes lembre frequentemente a sua mente que você não pode passar por nada que não exista antes em sua mentalidade eu seria feliz se tivesse um milhão visitei muitos homens em instituições mentais que eram milionários e no entanto insistiam em afirmar que eram indigentes miseráveis estavam internados por causa de tendências psicopáticas paranoicas e maníaco depressivos a riqueza por si não faz ninguém feliz por outro lado a riqueza não é um fator que impeça a felicidade hoje há muitas pessoas tentando comprar felicidade através da aquisição de rádio televisão automóvel casa de campo iate piscina mas a felicidade não pode ser comprada ou procurada dessa maneira o reino da felicidade está em seu pensamento e sentimento muitas pessoas acreditam que é preciso algo artificial para produzir felicidade algumas dizem se eu fosse eleito prefeito se me tornasse presidente da organização ou fosse promovido a gerente geral da corporação seria um homem feliz a verdade é que a felicidade é um estado mental e espiritual nenhuma das posições mencionadas traria necessariamente a felicidade sua força alegria e felicidade consistem em encontrar a lei da ordem divina e a ação correta alojada em seu subconsciente e aplicar esses princípios em todas as fases da sua vida ele descobriu que a felicidade estavam declinando estavam declinando e ele não recebia dividendos nem bonificações o seu problema foi resolvido da seguinte maneira logo pela manhã a primeira coisa que fazia era afirmar calmamente que todos os que trabalham nessa corporação são honestos sinceros cooperativos fiéis e cheios de boa vontade para com todos são elos mentais e espirituais na cadeia do crescimento bem estar e prosperidade dessa corporação eu irradio amor paz e boa vontade em meus pensamentos palavras e ações para os meus dois sócios e para todos da companhia o presidente e o vice-presidente da nossa companhia são orientados divinamente em todos os seus empreendimentos a infinita inteligência do meu subconsciente toma todas as decisões através da minha pessoa há apenas ações corretas em todas as nossas transações de negócios e em nossas relações uns com os outros eu envio mensageiros de paz harmonia e boa vontade antes de mim ao escritório a paz e a harmonia reinam supremas nas mentes e nos corações de todos aqueles que trabalham na companhia inclusive eu vou agora iniciar um novo dia cheio de fé esperança e confiança esse diretor repetia oração acima três vezes de manhã sentindo sempre a verdade do que afirmava quando pensamentos de medo ou raiva vinham à mente durante o dia dizia para si mesmo paz harmonia equilíbrio governam minha mente em todas as ocasiões conseguindo assim disciplinar a sua mente cessaram todos os pensamentos perniciosos e a paz entrou em sua mente ele fez a sua colheita pouco depois escreveu-me para contar que ao fim de duas semanas de esforço para reorganizar sua mente o presidente e o vice-presidente chamaram e elogiaram suas operações e suas ideias novas e construtivas ressaltando como eram afortunados em tê-lo como gerente geral ele ficou bastante feliz em descobrir que o homem encontra felicidade dentro de si próprio o obstáculo na verdade não existe li há alguns anos um artigo de jornal sobre um cavalo que refugara certa vez ao encontrar um tronco de árvore na estrada nos dias seguintes sempre que passava pelo tronco o cavalo refugava o fazendeiro arrancou o tronco queimou e nivelou a estrada contudo nos 25 anos seguintes sempre que passava pelo local onde estiver o tronco o cavalo refugava na verdade refugava antes a memória do tronco não há obstáculo para sua felicidade a não ser seus próprios pensamentos e imagens mentais o medo ou a preocupação está fazendo recuar o medo é um pensamento em sua mente você pode removê-lo a qualquer momento com fé no sucesso de suas realizações e na vitória sobre todos os seus problemas conheci um homem que o fracassou nos negócios disse-me ele cometi muitos erros agora aprendi bastante vou voltar ao negócio e serei um estrondoso sucesso ele enfrentou o obstáculo que havia em sua mente não se lastimou nem se queixou removeu o obstáculo do fracasso e pela fé no apoio de seus poderes interiores expulsou todos os pensamentos de medo e as antigas depressões acredite em si mesmo e terá sucesso e será feliz as pessoas mais felizes o homem mais feliz é o que constantemente produz e pratica o que há de melhor dentro de si a felicidade e a virtude se completam os melhores não são apenas os mais felizes mas os mais felizes são geralmente os melhores na arte de viver a vida com excesso Deus é o que existe de maior e melhor em você expresse mais o amor a luz a verdade e a beleza de Deus e tornar-se-á uma das pessoas mais felizes do mundo Epíteto o filósofo histórico grego disse só há um caminho para a tranquilidade do espírito e a felicidade estejamos portanto sempre prontos ao despertar pela manhã durante o dia inteiro e a noite na hora de dormir não acreditando a nós próprios as coisas externas mas confiando tudo em Deus sumado do que se deve fazer em busca da felicidade número 1 William James disse que a maior descoberta do século XIX foi a do poder do subconsciente sustentado pela fé 2 há um poder tremendo dentro de você a felicidade lhe virá no momento em que você adquirir uma confiança sublime nesse poder então você poderá fazer com que seus sonhos se transformem em realidade 3 você pode erguer-se vitorioso de qualquer derrota e realizar os desejos acalentados por seu coração através do poder maravilhoso de seu subconsciente esse é o significado de o que confia no Senhor as leis espirituais da mente subconsciente esse será feliz 4 você deve escolher a felicidade a felicidade é um hábito e é um hábito meditar sobre o seguinte versículo da Bíblia finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja nisso o que ocupe o vosso pensamento Filipenses 4 versículo 8 5 quando abrir os olhos pela manhã diga para si mesmo que nesse dia vai escolher a felicidade que vai escolher o sucesso que vai escolher a ação correta que vai escolher o amor e a boa vontade para com todos que vai escolher a paz põe a vida amor e interesse nessa afirmação e terá realmente escolhido a felicidade 6 agradeça todas as bênçãos com que é acumulada várias vezes por dia além disso reze por paz felicidade e prosperidade para todos os membros da sua família para os seus companheiros de trabalho e para todas as pessoas em geral 7 você deve desejar ser feliz sinceramente nada se realiza sem o desejo o desejo é um anseio com as asas da imaginação e da fé imagine a realização do seu desejo e sinta a sua realidade e assim ele se concretizará a felicidade vem em resposta a uma oração 8 fixando-se constantemente em pensamentos de medo preocupação raiva ódio e fracasso você acabará ficando deprimido e infeliz lembre-se sua vida é feita por seus pensamentos 9 nem com todo o dinheiro do mundo você pode comprar a felicidade alguns milionários são muito felizes e outros bastante infelizes muitas pessoas que tem muito pouco conseguem ser felizes enquanto outras são infelizes algumas pessoas casadas são felizes outras muito infelizes algumas pessoas solteiras são felizes e outras infelizes o reino da felicidade está em seus próprios pensamentos e sentimentos 10 a felicidade é a colheita de uma mente tranquila fixe os seus pensamentos em paz equilíbrio segurança e orientação divina em sua mente produzirá felicidade 11 não há obstáculo a sua felicidade as coisas externas não são causais são efeitos e não causas aceite a sugestão do único princípio criador o que há dentro de você seu pensamento é uma causa e uma nova causa produz um novo efeito escolha a felicidade 12 o homem mais feliz é aquele que extrai de si o melhor e o mais nobre Deus é o que há de melhor e mais nobre em nós pois o reino de Deus está dentro de cada um de nós encerro por aqui esse conteúdo agradeço a sua companhia até aqui aguardo você no próximo vídeo aqui na playlist o poder do subconsciente obrigado e até lá